Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Galaxy M23 5G, o aparelho de entrada da linha M da Samsung que custa R$ 1.200 e possui o mesmo processador de outro aparelho da Samsung que custa R$ 2.300 Eu sou o Rafael Nunes e nesse vídeo falarei sobre o Galaxy M23 5G mas antes vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sino pois isso ajuda muito no crescimento aqui do canal Outra coisa que é tão importante é você deixar o like aqui no vídeo porque o YouTube entende que esse vídeo é importante assim ele vai recomendar esse mesmo vídeo para outras pessoas então eu conto muito com a sua ajuda para isso Agora falando do Galaxy M23 5G ele foi revelado pela Samsung no lançamento de 2022 porém ele tem algumas características bem diferentes de outros aparelhos da linha M principalmente quando comparado com o Galaxy M52 5G e o desenho da traseira do Galaxy M23 assim como a posição das câmeras e a posição do flash se parece muito com o Galaxy M52 A sua construção de plástico além de pesar 25 gramas a mais que o Galaxy M52 5G totalizando 198 gramas o Galaxy M23 5G parece ser bem mais frágil mas isso é normal na linha M já que são produtos de entrada Outra coisa que é diferente de outros aparelhos da linha M da Samsung é que o Galaxy M23 5G é equipado com o display TFT LCD de 120 Hz com resolução Full HD+, além de ter bordas um pouco generosas e o queixo bem avantajado Infelizmente o Galaxy M23 5G não possui display AMOLED diferentemente do Galaxy M52 que possui um display Super AMOLED Plus mas isso foi um recurso para deixar esse aparelho ainda mais barato então logo acima do display o Galaxy M23 5G possui uma câmera de 8 megapixels com abertura de 2.2 em formato de gota é um estilo bastante antigo ainda adotado pela Samsung essa câmera poderia ter o estilo dos atuais aparelhos apenas com um furo na tela mesmo sendo um aparelho de entrada isso poderia ser mais caprichado tirando a cara do aparelho de Oi, eu sou um basicão da Samsung o Galaxy M23 5G possui 3 câmeras na traseira 50 megapixels para a câmera principal com abertura de 1.8 8 megapixels para a ultra grande angular com abertura de 2.2 e 2 megapixels para o sensor macro com abertura de 2.4 com todo esse conjunto de câmeras você vai conseguir fazer boas fotos tanto de dia quanto à noite é claro que à noite o local tem que ser bem iluminado o único aparelho barato da Samsung que faz fotos noturnas excelentes é o Galaxy S20 FE e isso é a minha opinião o Galaxy M23 5G grava vídeos em até 4K 30fps e na sua câmera frontal a resolução máxima para gravação é Full HD 30fps mas o Galaxy M23 5G possui um recurso de estabilização digital em Full HD 30fps o que ajuda muito na gravação de vídeos assim como todo aparelho da linha M da Samsung o Galaxy M23 5G não possui som estéreo mas por outro lado ele possui entrada P2 para fone de ouvido e o sermão mais parrudo o Galaxy M52 5G não possui essa entrada e muitas pessoas reclamaram disso vale lembrar que na caixa vem o cabo e a fonte de 15 watts o fone de ouvido não acompanha o aparelho e isso está sendo também comum na Samsung mas o Galaxy M23 5G possui algo muito interessante no início do vídeo eu falei que ele era equipado com um processador que está em um aparelho da Samsung mas que custa R$ 1.100 mais caro que o Galaxy M23 5G esse aparelho é o Galaxy A52s 5G o Galaxy M23 é equipado com o Snapdragon 750G é um procedor excelente em um aparelho de R$ 1.200 com esse processador você vai conseguir jogar todos os jogos atualmente da Google Play e vai conseguir rodar tranquilamente qualquer aplicativo pesado o Galaxy M23 5G vai conseguir rodar super de boa por o Snapdragon 750G ainda é um processador forte o processador intermediário mais forte que o Snapdragon 750G é o Snapdragon 778G que está no Galaxy M52 5G outro ponto interessante do Galaxy M23 é a sua bateria de 5.000 mAh o que vai fazer você ficar longe da tomada o dia todo hoje o Galaxy M52 5G está custando R$ 290 mais caro que o Galaxy M23 5G nessa faixa de preço não há outro aparelho nesse mesmo padrão do Galaxy M23 5G ainda mais se tratando do Snapdragon 750G que está equipando o aparelho outra opção seria o Galaxy M52 5G apesar de custar R$ 290 mais caro você vai ter um produto que possui um display super a molha de plans que é um display muito superior você vai possuir câmeras melhores e uma longevidade um pouco melhor já que o procedor Snapdragon 778G vai durar por muito mais tempo conclusão o Galaxy M23 5G é um bom aparelho principalmente nessa faixa de preço se ele passar da casa dos 1.200 faça uma comparação com o Galaxy M52 5G se o preço desses dois aparelhos estiver próximo um do outro então não valerá a pena comprar o Galaxy M23 5G então esse foi o vídeo falando das especificações do Galaxy M23 5G se você gostou desse vídeo deixe seu like aqui no vídeo se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sino isso vai ajudar muito no crescimento aqui do canal se você tem alguma dúvida é só comentar aqui no vídeo que eu responderei a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas e pode virar um tema de um vídeo aqui no meu canal nos vemos no próximo vídeo até lá e fui e aí 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 e aí